Em função da dinâmica do ministério, da distância dos distritos, das atividades que vocês assumirão nesse novo local, mas também a felicidade de Deus estar movendo a vida de vocês, para o ministério de vocês também frutificar em outro lugar, em outros corações, e poder de fato ser multiplicado na vida de tantas pessoas. Um dia Deus vai reparar tudo isso. Um dia Deus vai compensar todo o ônibus, em função do ônibus. Mas vocês não arcaram muito a história dessa igreja nesse período que vocês viveram aqui. O ministério de vocês pôde frutificar no coração de inúmeras pessoas. E bom se nós tivéssemos tempo para que vocês pudessem ver de fato e ouvir de fato tudo isso que aconteceu, e em todos os testemunhos, todas as respostas do impacto no ministério de vocês. Mas como a gente tem esse fator limitador do tempo, nós escolhemos algumas pessoas para representar grandes grupos aqui da igreja, que tiveram as suas vidas e sua experiência marcada pelo ministério que vocês desempenharam aqui. Então, nesse momento, recebam todo o carinho da nossa igreja, e todo o reconhecimento pelo ministério que vocês desenvolveram aqui. Nós vamos começar com a nossa representante do Ministério da Mulher, depois o nosso coral estará representado do Ministério do It, que faz o coração dessa igreja pulsar com a missão do Ministério Pessoal também, e depois os nossos amigos pastorais também darão o seu abraço, juntamente com os anciãos da nossa igreja. nas southern das igrejulas, e depois o conhecimento pelo ministério da Mulher, eu quero dizer,